A CIDADE NO BRASIL 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 Outra vez. Olha a droga, gente. E aqui no Portugaleu, ele se senta no site. Aqui, aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 E então, nós, aqui lá, estamos com a minha temporada 144, 144, 144, pode ser que sim, que é que apareça aí alguém, não, 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 não. Não, 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 não Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.